Já faz um tempo que eu queria te escrever um som Passado, passado, acho que eu mesma esqueci o tom Mas sinto que eu te devo sempre alguma explicação Parece inaceitável a minha decisão, eu sei Da primeira vez quem sugeriu eu sei, eu sei, fui eu Da segunda quem fingiu que não estava ali, também fui eu Mas em toda a história é nossa obrigação Saber seguir em frente, seja lá qual direção, eu sei Tanta afinidade assim eu sei que só pode ser bom Mas se é contrário, é ruim, pesado e eu não acho bom Eu fico esperando o dia que você me aceite como amiga, ainda vou te convencer Eu sei E te peço, me perdoa, me desculpa que eu não fui sua namorada Pois fiquei atordoada, faltou o ar, faltou o ar Me despeço, me despeço dessa história E concluo, a gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar E foi pra lá, e foi pra lá E foi pra lá, e foi pra lá Me despeço, me despeço que eu não fui sua namorada Pois fiquei atordoada, pois fiquei atordoada de amor Faltou o ar, faltou o ar Me despeço, me despeço dessa história E concluo, a gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar E foi pra lá, e foi pra lá, e foi pra lá Faltou o ar